Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar da judoca Sara Menezes, que é aqui da minha cidade, Terezina, e falar o quão a importância é dos esportes olímpicos e não olímpicos na vida das pessoas aqui no Brasil. Bom, a Sara Menezes, ela surgiu aqui em Terezina, mais precisamente na zona sul, no bairro Bela Vista, se eu não me engano, praticando judô desde a infância, treinada por um treinador que é muito conhecido aqui na região, que é o Espírito Falcão, que é do clã dos Queiroz, que é um clã muito conhecido do judô aqui no Piauí, e ela começou a carreira assim, e foi subindo, ganhando campeonatos juniores, amadores e participando de grandes lãs de judô, até chegar à Olimpíada de 2008 em Pequim, quando ela foi eliminada da primeira luta, eu lembro, eu estava assistindo, inclusive, e na Olimpíada de Londres em 2012, ela foi medalha de ouro olímpica, que segundo eu li, é fruto de um trabalho que vem desde o início dos anos 2000 ali. Então, a Sara Menezes é um ponto fora da curva, de que você não precisa estar no eixo Rio-São Paulo para você crescer dentro do esporte de alto rendimento. Em outros centros, muitos atletas, às vezes, precisam só de uma oportunidade para fazer história no esporte nacional, porque ela foi a primeira mulher, inclusive, a ser medalha de ouro olímpica, um esporte individual aqui no país. E ela é meio que um modelo para isso, que ela se dedicou, ela treinou muito, participou de campeonatos, fez intercâmbios no Brasil e fora do Brasil para conseguir essa marca de medalha de ouro olímpica, que foi uma... depois ela perdeu a luta, foi quarto lugar no Rio de Janeiro, em 2016, há dois anos atrás, quase dois anos. E a Sara Menezes é um exemplo, é um modelo disso, de que você pode seguir uma carreira no esporte de alto rendimento, desde que você se dedique a isso, como ela se dedicou. Então, ela, inclusive, está até contribuindo, acho que, não sei se foi terminado o CT dela aqui, que era no bairro Saci, o centro de treinamento só de lutas, com o judô e outros esportes. E é um incentivo para o governo e a iniciativa privada incentivar mais, não só o futebol profissional, mas com os esportes olímpicos e não olímpicos, com badminton, judô, basquete, natação, enfim. Tem vários talentos aqui no Norte e Nordeste que não são aproveitados. Então, esse foi meu vídeo, curte aí, dá um like, se inscreve, se você concorda, comenta, se você não concorda, comenta também. Grande abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma